Esta colisão foi registrada no centro de Pato Branco, na rua Caramuru. Este veículo HB20 bateu forte na traseira do caminhão-furgão. O motorista, inicialmente, ficou preso nas ferragens, exigindo intervenção do Corpo de Bombeiros. Tenente Fernando, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a ocorrência. Nós atendemos uma ocorrência de acidente de trânsito, um veículo então colidiu na traseira de um caminhão e tínhamos informação que estava enclausurado ou encarcerado dentro do veículo. Então fizemos aqui a chegada, o resgate não foi necessário e com o apoio do SAMU fizemos a retirada da vítima com segurança. A outra ocupante estava ilesa, então está aqui no local só cuidando da questão do trânsito e acionamento do seguro para a liberação do seu próprio veículo. A vítima está sendo encaminhada e estabilizada aos cuidados do SAMU.